Deus nunca amaldiçoou o trabalho, Deus amaldiçoou a terra, não o trabalho, tem gente que fala assim, ah pastor queria matar quem inventou o trabalho, pois bem, mate Deus, irmão você sabe qual é o nosso problema, a gente quer moleza demais, esse é o meu e o seu problema, a gente quer moleza demais, a gente quer conquistar sem fazer força, a gente quer aprender inglês sem fazer força, a gente quer fazer faculdade sem fazer força, a gente quer tudo sem força, aí Deus criou o ambiente mais perfeito do mundo, chamado um jardim que Deus plantou no Éden, o lugar perfeito, botou o homem e criou e falou, tudo que tem aqui vocês podem comer, tirando da árvore do conhecimento do bem e do mal, tudo é para vocês, só que disse assim, você vai lavrar a terra, nem no Éden tinha moleza, fala com o seu irmão, nem no Éden, ficou sem trabalho, você está entendendo o que eu estou falando? Deus deu o Éden todo para o homem, mas tinha que trabalhar, Deus nunca amaldiçoou o trabalho, Deus amaldiçoou a terra só, mas olha que coisa impressionante, anote aí, geramos o futuro com palavras proféticas, geramos com palavras proféticas, como assim pastor? Olha para Lameque, Lameque sabe que a terra está amaldiçoada, tanto é que ele disse, nesta terra que o Senhor amaldiçoou, ele sabia que o Senhor não tinha amaldiçoado o trabalho, que ele tinha amaldiçoado a terra, e ele diz assim, esse é Noé, Noé acabou de nascer, esse é Noé, é meu filho, é aquele que vai abençoar a terra, que vai mudar, que vai transformar a realidade da terra, que o Senhor amaldiçoou, uma palavra profética, no nascimento de Noé, Noé acaba de vir ao mundo, ele diz, esse menino tem uma missão, e a missão dele, é redimir a terra, da maldição que o Senhor lançou, 500 anos se passaram, lá no capítulo 8, ele vai, e a Bíblia diz, que por causa de uma atitude de Noé, a terra é abençoada novamente, pastor, porquê que o Senhor não usou Elias, ou qualquer outro profeta, para dar palavra profética, porquê que o Senhor foi usar logo Lameque, porque primeiro, Lameque não era profeta, repita comigo, Lameque não era profeta, segundo, repita comigo, Lameque não recebeu visita de anjo, e terceiro, repita comigo, Deus não mandou Lameque profetizar, por isso eu escolhi Lameque, Deus não mandou ele profetizar, ele não recebeu visita de anjo mandando ele profetizar, porque olha só, Maria recebeu visita de um anjo para dizer, o que você está gerando, é filho de Deus, José, pai de Jesus, recebe a visita de um anjo para dizer, pode receber Maria como sua esposa, porque ela não te traiu, foi o Espírito Santo que gerou nela um filho, depois quando Jesus tem lá pela casa de dois anos de idade, aparece um anjo em sonho para José e diz, sai daqui, porque vão tentar matar o menino e vai para lá, agora, Lameque não recebeu visita de anjo, não recebeu ordem de Deus e não era profeta, mas ele diz assim, esse é Noé, é o meu filho, quem vai redimir a terra, da maldição que o Senhor lançou sobre ela, 500 anos depois o futuro chega, e esse menino agora tem 501 anos, e ele consegue fazer, o que o seu pai profetizou, sem ordem de ninguém, você está aqui hoje, essa noite para profetizar, primeiro dia, para profetizar sobre o seu ano de 2022, pastor, mas eu não sou profeta, parabéns, Lameque também não, pastor, mas eu não tive nem sonho com anjo, parabéns, Lameque também não, pastor, mas eu não tive visão de anjo, parabéns, Lameque também não, pastor, mas Deus nem mandou eu profetizar, muito bem-vindo, Lameque também não, e você vai viver como Lameque, o poder das palavras que saíram da sua boca, abençoando 2022.